Bom, falar um pouquinho do nosso tricolor aí para 2024, especialmente na Libertadores, né meu amigo Farid? O que vamos falar? O Grêmio não contratou muito, teve duas boas contratações, foi o Soteudo e o Diego Costa. Na parte defensiva, achei que o Grêmio poderia ter contratado mais alguém, principalmente os zagueiros. Talvez o primeiro volante para o Libertadores seria muito importante. Mas as expectativas para 2024 é muito boa, principalmente com o Grêmio, a gente tem que pensar positivo, pensar que o Grêmio é um time copeiro, um time que pode sim surpreender, apesar de que tem outras equipes que contrataram muito mais, e isso conta muito, então o que a gente espera é que o Grêmio se supere, como sempre se superou para conseguir seus títulos. E é o que a gente espera aí para esse ano de 2024. Valeu, grande abraço!